Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo que vai estar aí no canal, estou aqui com a modelo Tairini Eu quero fazer esse corte para realçar mais esses cachos, pode ver que os cachos estão um pouco sem forma Dá para observar, eu vou também analisar o formato do rosto dela Para a gente saber o comprimento, se eu vou tirar na frente, se eu vou tirar na parte superior Dá para observar que o rosto dela é oval, só que eu vou colocar as plaquetes aqui Para vocês verem Esse é o formato do rosto da Tairini, que nome bonito Tá bom pessoal? Então fique ligadinho aí no vídeo, se você gostar não esquece de compartilhar Você que não é inscrito no canal, se inscreva e ativa aí o sininho para você receber todo o nosso material, tá bom? Então solta a vinheta Eu vou pentear o cabelo dela porque está bem embaraçado, acabei de lavar E depois que estiver todo o penteadinho, sem as linhas mais reta Vou dividir ó, essa parte superior Observa no canto da orelha, lado esquerdo Lado direito também Deixa esse cabelo alinhado, tem que alinhar para fazer a forma Acima da nuca, mais ou menos na direção do ocipital Vou fazer uma linha Olha só, uma divisão Nessa direção Horizontal, tá vendo? Aqui é onde eu vou fazer a base da forma Depois eu mostro a frontal, como eu vou fazer Essa franja, eu vou tirar um pouco na franja Eu não vou deixar curta, mas vou fazer Uma linha mais inclinada na franja Isso aí, tá vendo o comprimento? Eu vou tirar Mais ou menos dois a três dedos aqui No comprimento Para eu fazer a forma Para fazer a forma tem que deixar o cabelo todo alinhado Depois que estiver todo alinhado Que eu vou fazer os efeitos Dar os efeitos no cabelo Então vamos lá Começar Baixa assim Três dedos nas pontas Essa parte onde o pente não passa Precisa cortar Observa que dá impressão Que tem Uma parte que está mais longa Outra mais curta É porque o cabelo é cacheado Aí ele sobe um pouco É por causa disso que tem que alinhar bem o fio A mecha Para você fazer um corte com precisão Vou dividir mais uma mecha Lembrando vocês aí Se vocês gostarem do vídeo Não esquece de compartilhar E deixem nos comentários Alguma dúvida Que vocês tiverem Ou talvez Algo diferente Que vocês querem aprender O cabelo está um pouco embaraçado Só que eu quero deixar ele soltinho Eu gosto de usar Essa escova Uma escova muito boa Para desembaraçar o cabelo Cacheado Olha só A mecha guia já está pronta Agora eu só vou Alinhar As mechas Gosto de segurar Segurar para não Puxar muito o cabelo Eu sei que muitos vão Perguntar Cabelo cacheado É bom cortar seco Ou molhado Eu gosto de cortar molhado Porque o cabelo precisa Ser alinhado O fio Eu alinhei Puxei Vou deixar reto E vou cortar Sempre alinhadinho Sempre penteando E alinhando Puxei bem No couro cabeludo Segurei firme A mecha E corto Olha só Não se preocupa Porque os cachos Uns ficam maiores Só outros menores Mais uma mecha Mais uma mecha Vou pegar no couro cabeludo Pentear bem Puxar Alinhar Essa mecha E cortar No final vai ter um segredinho Depois que eu fazer A forma Eu quero mostrar um segredo Aqui pra vocês Aprender a cortar Cabelo cacheado Agora a lateral Olha como dá impressão Que está torto Depois eu quero mostrar Uma técnica Pra realçar Esses cachos Do lado direito E do lado esquerdo Pra combinar Com essa parte Do meio Agora você pode Deixar a cabeça Mais reta Assim Sempre tem que pedir Pra cliente Deixar a cabeça Mais reta Quando for fazer A lateral Eu vou alinhar Com a parte De trás Tá vendo aqui E aqui Eu corto Do outro lado Tá sossegada Tá sossegada Ou não Tá confiando Sim Que bom Nossa O modelo Tem um cabelo bonito Só precisava De um corte Olha só Eu pego Um pouquinho Da mecha guia Da parte de trás Olha aqui Onde está A mecha guia Aqui Tá vendo Eu consigo ver Ela Nessa direção Eu corto Olha que legal Olha que legal Trabalhei toda a forma Do corte Onde eu alinhei As mechas Tirei Três dedos No comprimento Fiz a conexão Da parte de trás Com a frontal O cabelo Está do mesmo Comprimento Só que olhando Dá a impressão Que tem os lados Maior do que o outro Porque o cabelo Dela é cacheado O que eu vou fazer Agora Eu vou dividir No canto Da orelha De novo Aqui O lado esquerdo Fazer outra divisão Do lado direito Agora é o segredinho Que eu vou mostrar Para vocês Dá uma olhada Aqui Esse meio Onde está Mais cacheado Que dá a impressão Que está mais curto Está vendo aqui Esse meio Eu vou dividir Mais ou menos Essa direção Aqui Um pouquinho mais Ó Esse meio Da impressão Está mais curto Não está Só que ele não Está mais curto Ele está mais Cacheado Os cachos Estão mais realçados Então eu vou Realçar Esses cachos Da lateral Como eu vou Fazer isso Pegar a tesoura Fio na vália Vou dividir As mechas Bem fininhas Vou puxar Um pouco assim Ó Daqui para cá Dividir Essas mechas E desfiar De cima Para baixo Olha só Onde eu vou Conseguir Realçar mais Esses cachos Vou dividir Mecha Por mecha Ó Eu começo Mais ou menos Desfiar No meio Da mecha Preste atenção Olha só Puxei Mais ou menos Aqui no meio Eu vou desfiar Até na ponta Até aqui Falta só Essa aqui Eu vou dividir Ela no meio Olha só Olha que interessante Observa que Essa daqui Está um pouco Mais longa Agora E essa aqui Diminuiu Olha só Tá vendo aqui Agora eu vou fazer Esse lado Começar mais ou menos Nessa direção Dividir Eu não estou tirando Eu não estou tirando O comprimento O comprimento Eu já tirei Na hora Que eu fui fazer A forma Olha que legal Já está se ajeitando Isso aí Agora eu vou fazer A lateral No final Tenho certeza Que vocês vão gostar Do resultado Começar no meio E vou desfiando Isso aí Agora o lado esquerdo Não Desculpa O lado direito Da frontal Sempre dividindo Assim na vertical Direcionando As mechas Mais ou menos 45 graus Cortou Sem tirar O comprimento Olha só Observe aqui na frente Eu não vou tirar Agora Eu vou mostrar Para vocês O formato Do rosto Dela Que eu mostrei No começo Do vídeo Olha só Essa parte Eu não cortei Ainda Vou prender Aqui na parte Do rosto superior Só para mostrar Para vocês O formato Do rosto Dela O formato É um oval Pode observar Essa frontal Eu vou começar A cortar Mais ou menos Na direção Do queixo Aqui Vou fazer Como se fosse Um degradê Com a tesoura Para ficar Afinar um pouquinho O rosto Dela Não fica Esse rosto Com a impressão De Redondo Ele é oval Só que Deixando o cabelo Assim Da impressão Que é redondo Vou começar Aqui Alinhar Bem Puxar A mecha Segura Assim Na diagonal A câmera Olha só Desse lado Agora Agora O lado Esquerdo Fazer Desse lado Olha Alinhar Bem A mecha Puxar Assim Na direção Do queixo Aí Eu vou Cortar Isso Aí Puxar Todo O cabelo Para trás É isso Aí Vou dar Uma secada Mostrar Para vocês Como o rosto Dela é oval Ela precisa De volume Na parte superior Olha como Realçou Mais os cachos Acho Ficou lindo Só que Eu quero Secar Para vocês Terem uma noção Aí Como finalizar Esse corte Eu vou finalizar Com difusor Tá bom É isso aí Pessoal Segui o cabelo Dela Pode observar Ó Na parte de trás Eu alinhei Os cachos Que tava Uma parte maior Outra menor Olha a frontal Da frontal Fica assim Essa frontal Eu trabalhei uma franja Mais curta Tá vendo Tá vendo aqui Ó Pra realçar Mais o rosto Dela A parte superior Ficou um pouquinho Mais alto Porque precisava Desse volume Gostaram Gostaram Beleza 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 Isso aí Tchau 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 Tchau